E o maior prazer estar aqui com vocês. Faz uma pra gente aí, Ana. Então vamos fazer, a gente vai começar fazendo uma coisa bem nesse estilo barzinho mesmo. A gente vai fazer um cover pra mostrar um pouco desse nosso trabalho. Beleza? Muito som. Um, dois, três, quatro! Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Mas que me dê amor Esquina eu vi o brilho, os seus olhos Tua vontade de morrer de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas per tua boca Feliz, tua alma leve com as fadas Que bailavam no teu peito Tua pele placa Como a paz que existe em tudo Sonho bom Desmatar os teus desejos Ver a cor dos teus segredos E contar pra todo mundo Encontrar alguém O beijo que eu nunca esqueci Mas nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Que me dê amor Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Pois que me dê amor Esquina eu vi o brilho Esquina eu vi o brilho dos seus olhos Tua vontade de morrer de rir Teus cabelos tentaram esconder Mas per tua boca Feliz, tua alma leve com as fadas Que bailavam, que bailavam no teu peito Tua pele clara como a paz Que existe em todo sonho Quis matar os teus desejos Ver a cor dos teus segredos E contar pra todo mundo O beijo que eu nunca esqueci Eu quero ouvir Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Mas que me dê amor Só mais uma vez que tá gostoso Encontrar alguém Encontrar alguém Encontrar alguém Mas que me dê amor Segura a batera Segura a batera Segurou, segurou, segurou Segurou, segurou, segurou A noite vai ser boa De tudo vai rolar Diz certo que as pessoas querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial, genial Na madrugada a vitola rolando um blues Tocando o bim-bim sem parar Sintro por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer É um prazer estar contigo Então vamos fazer, vamos fazer um brinde ao destino Será? Será que o meu signo tem a ver com o seu? Então vem, então vem, então vem Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Acabar Ah Na madrugada a vitola rolando um blues Tocando o bim-bim sem parar Sintro por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Vem, vem Na madrugada a vitola rolando um blues Tocando o bim-bim sem parar Tocando o bim-bim sem parar Sintro por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Um bim-bim sem parar Sintro por dentro uma força vibrando um bikini musical, daqui a pouquinho tem muito mais